Todos se salvam mediante a fé. Eu pergunto, que fé uma criança tem? Que fé um bebê pode ter? Ele é salvo pela graça. O bebê vai ser salvo pela graça de Deus. E isto está registrado, claro, feito água de rocha na Bíblia Sagrada. Cristalino. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, há uma discussão com os discípulos. Eles perguntam, quem dentre nós é o maior? E Cristo Jesus, Senhor Nosso, pega uma criança, coloca no seu colo e diz, quem não se converter como uma dessas crianças, jamais herdará o reino dos céus. Olha que coisa forte. Quem não se converter como uma dessas crianças. Eu estou no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Mas se eu der um pulinho para o capítulo 19, Cristo Jesus, no versículo 14, diz assim, deixai via mim os pequeninos, que das tais é o reino dos céus. É interessante que aí é uma afirmação. Eu sei que há toda uma interpretação calvínica em cima deste texto, inclusive fazendo acréscimos aí para tentar defender sua tese. Acontece que Jesus é bem cristalino ao dizer que é o reino dos céus. No capítulo 21, as crianças gritam, osanam o que vem em nome do Senhor. Os fariseus ficam indignados com aquilo. Jesus disse, ora, vocês não ouviram que da boca deles, das crianças, sai o louvor perfeito? Então, se sai um louvor perfeito, não há Damares, não há Cassiane, não há Tales Roberto, não há ninguém que possa louvar com tanta pureza, com tanta firmeza, com tanta graça, com tanta unção, com tanto poder, igual a criança. Porque o louvor da criança cala o inimigo e vingativo. Esse texto que o pastor coloca é questionável. Eu pergunto para o senhor, pastor Isaac, qual a base bíblica que o senhor tem para dizer que a criança nasce condenada? Aponte-me uma. Já apontei várias. Vários textos. Aponte só um e vamos questionar sobre ela. Vários textos. Eu vou dizer... Então, passa aqui para o senhor Isaac. O pastor disse aí, ah, não, é salvo... Que fé tem a criança? A criança é salva pela graça. Efésios 2, 8 vai dizer que vós sois salvos mediante... Pela graça. Pela graça, mediante a fé. Isso é cristalino. Isso é óbvio. Isso é como a luz do dia. E aí ele menciona o texto de 18 e Jesus dizendo pequeninos que creem em mim. Se vocês não forem como esses pequeninos que têm fé em mim, vocês não... Vocês devem agir dessa maneira, né? Justamente mostrando que crianças... E aí que está... Tanto o capítulo 18 quanto o capítulo 19 de Mateus vai mostrar que a fé também pode ser exercida por crianças. Claro que é o tema que o César deixou claro no começo. Não estamos falando de criança, pré-adolescente e tal. Estamos falando de bebê. Porque realmente bebês não têm entendimento, não têm a cognição suficiente para entender a salvação, como ela se opera, a salvação em Cristo Jesus, até entender o seu estado de pecadora. Para poder se arrepender e vir a Cristo mediante a fé. Mas o texto de Mateus 19 que é utilizado, pois das tais é o reino dos céus, dando a entender ou querendo entender que as crianças são salvas por causa dessa expressão. O que Jesus está fazendo ali é repreendendo os discípulos, porque na mente dos discípulos, isso aqui é assunto de adulto. O mestre, ele lida com adultos. E Jesus diz, não faça isso. Não faça isso, porque o reino dos céus é... E aí o pronome, o adjetivo utilizado ali por Jesus, o adjetivo pronominal, demonstrativo, tu e o tom, ele significa nesse texto crianças desse tipo, ou pessoas desse tipo, tais como estas crianças. Então, não é delas, é o reino dos céus, mas de pessoas como elas. Não delas, mas daquelas. É, de pessoas que são como as crianças. Como aquelas. É, é o reino dos céus. É a explicação para esse texto aqui. Jesus, e primeiro, o contexto imediato ali, essa repreensão de Jesus, eu não estou querendo ensinar a doutrina da salvação de crianças, de forma nenhuma, mas essa repreensão, não afaste as crianças, porque a minha mensagem, a mensagem do reino dos céus, é também para as crianças. Mas quando nós vamos, é fundamental entender isso aqui, irmãos, que todos nascem em delitos e pecados, todos estão, por meio do pecado de um, todos estão condenados, como diz Romano 5, 18. E por causa disso, nós vemos na Bíblia, nós não podemos alterar isso de jeito nenhum, sob pena de sermos anátomas diante de Deus. A salvação, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. João 3, 16, para que todo que nele crê, não perece. Essa é a condição, essa é o status do salvo. ele crê o primeiro. E Romanos 3, 22, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, apartados, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Um bebê não pode, não pode ter fé. Por não ter fé, ou não conseguir entender, não conseguir exercer a fé, por assim dizer, o bebê não consegue se salvar. Então, todas as crianças são perdidas. Sim. Seria isso. Sim. Pastor Vanderlei. O senhor viu que ele disse que todos são salvos pela fé, mas diz que a criança não tem fé. E aí, como é que fica? Nesse sentido, a graça de Deus é quem garante a salvação da criança. E eu perguntei ao pastor Isaac, onde é que está a passagem que mostra que todos são condenados? Romanos 3, 23, né? Ele apresentou o texto. Mas ele citou também Salmo 51, né? Também. Salmo 51, É estranho a gente pegar textos poéticos e fazer doutrina. Os calvinistas são donos disso, de pegar textos poéticos e fazer uma doutrina em cima daquilo. Mas eu perguntaria, em qual outra passagem da Bíblia, fora da poesia, em um livro narrativo, em um livro histórico, qual que é um histórico do Antigo Testamento? O livro dos Evangelhos, As Epístolas de Paulo, As Epístolas Gerais, aonde apresenta, nestes livros, que uma criança nasce condenada. E eu quero embalar aqui, e deixar para o senhor também, na Escritura Sagrada, isso aqui, é claro feito água de rocha, é duro feito pedra de diamante, mas maleável como a flor do persegueiro. Eu quero aqui fazer uma pergunta clara para quem, para o pastor Isaac, e que as pessoas que estão nos ouvindo vão julgar. Aonde na Escritura, em toda ela, uma criança comete um pecado, aonde uma criança objetivamente, em termos práticos, comete um pecado, e é condenado por este pecado, que ela pratica. Existe essa passagem na Bíblia Sagrada? Obviamente o senhor não vai encontrar. Essa passagem de Salmo 51, quando ele diz, em pecado, nasci em pecado, me concebeu minha mãe, está dizendo o seguinte, eu nasci num ambiente da pecaminosidade, que é este mundo. Eu nasci de pais pecadores. Eu nasci com a tendência da pecaminosidade, porque quando eu saí da inocência, eu vou começar a exercer o pecado na prática. Mas criança nenhuma nasce com pecado para condenação. Vamos lá. Para eu entender, a sua soteriologista é molinista. A sua soteriologia é molinista, então, não é armeniana. Porque o Luiz Molina é aquele que defende que a criança, embora todos sejam pecadores, porque a assertiva calvinista e também armeniana, porque o Arminio era calvinista, ele diz o seguinte, como é que é a frase certa? Ele fala que, o primeiro, o T da tulipe, a depravação total. Então, todo ser humano nasce moralmente depravado. Todo ser humano nasce moralmente depravado. O Calvino concorda com isso. O Arminio concorda com isso. O Luiz Molina é aquele cara que vai, salvo engano, tem que estar lá no meu arquivo, dentro de memória. Mas ele vai dizer o seguinte, não, a criança, embora ela nasça pecadora, mas ela não tem essa consciência. Ela passa a se tornar responsável pelo seu pecado quando ela peca. Até então, ela é salva. Essa é a sua ideia? Exatamente. Porque fica o questionamento, se a criança é depravada, qual é a depravação? Responde pra mim, qual é a depravação de uma criança? Pastor Isaac Pereira. Irmãos, queridos, nós não podemos crer nesse tipo de inocência, nesse tipo de de excusa. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, e através dos textos que eu apresentei aqui, inúmeros, nós entendemos, a Bíblia entende. O pastor César lembrou aqui que tanto arminianos ou calvinistas, e ninguém está falando disso, de calvinismo, arminianos. Isso aqui é doutrina clara na escritura, que nós nascemos na condição, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos em nosso pecado. Mais uma vez, nós não somos condenados por atos pecaminosos, ou pela cognição de atos pecaminosos, porque se fosse assim, as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, ou vivem, talvez, num estado catatônico, essas pessoas, por assim dizer, seriam, então, por causa do seu estado, salvas. Elas não têm essa capacidade de compreender. E aí, nós criamos outro meio de salvação. Só que, lá em atos, nós vamos descobrir, atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação pela ignorância, não existe salvação pela infância, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ele pagou a culpa dos pecados e não existe salvação. Eu sei que esse é um assunto muito amargo, é o amargo da teologia. que Jesus Cristo não fez salvação Legenda Adriana Zanotto